A nova música da gente Inverta uma música aí Qualquer música? É? Essa também Passei Por esse mal voltado Sofri Passei Mal docado Sofri, chorei Passei Mal docado Sofri, chorei Ai, mal Vai, também Passei e te liguei Bebado fora de hora Uhul Fala, gente Agora deixa eu tocar Não, agora Deixa ela tocar um pouquinho também Só um pouquinho Só um pouquinho Ela vai cantar a música de qual? Me seguir? Vem, Marcelo Dá pra ela Um pouquinho Só um pouquinho Pra ver se ela consegue pegar no violão Por causa dela Essa canhoteira Como que ela vai pegar? Eu não vou cantar Vai, mãe Canta, vamos Canta Chiquitita Faz assim, Marcelo Que música você quer? Sou a Barbie Girl Eu quero cantar Canta uma música Pra ela Não faz assim Cadê? Tá morrendo de saudade Que queria ela E agora tá ajudando ela? É só pra não tratar ela, né? Canta, você não vai discutir